E aí, seus top aqui, ó, Jota, e bem-vindos a mais um vídeo E com meio coração aqui de vida, a gente vai começar esse vídeo E estamos aonde? Aqui, Stux, dá oi pro pessoal também Que eu tô com você também, que é E aí, gente, eu dei um tranquilo, velhosa Você faz igualzinho, mano Não, tá de jogar um soco na sua cara, velho, muito bom, velho Ô, louco, você não pode dar soco em mim? Cadê tu, cara? Como é que eu já dei um soco em você, né? Você sabe, né? Lá na anime extreme Ó, é verdade, mano, aí trollou, velho Eu não lembro agora, eu acho que foi em você, não foi? Eu dei um soco em alguém, velho Não sei Cuidado, mano! Não! Você é muito babaca, velho Você é muito babaca Eita, eita, buguei aqui também Tudo bem, né? Opa, tudo bom? Oi, Stux, tudo bem? Oi, cheguei Opa, e aí, velho, tudo beleza? A gente tentando trabalhar aqui, né? Fazer nossos aprantejos aqui Ah, não, beleza Pessoal, isso aqui eu cavei com o Stux, né? Stux, eu cavei uma metade com você, eu acho, né? E aí eu botei você pra trabalhar o resto, né? Oi, 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 não! 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 Meu Deus do céu, mano, você é muito ninja, cara! Eu não sou um ninja, eu sou um ninja Então, como a gente tá... Eu sou um ninja Isso é bom, velho Ah, mano, foi parabéns aí pela defensa Ah, por que que não tá indo aqui? Ah, foi, beleza Aí eu vi que eu disse Pô, vem pra te ajudar, mano Para, velho, sério Não, velho, sério, para, 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 na boa Tô bravo contigo, cara Ó, spliff, 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 spliff Aí, ó Beleza, ganhei Ganhei, velho, ganhei, ganhei Aí, ó, meu Deus Aí, não, aí você tá trono aqui Ah, aprantejo, Zé Não, não, vou te trazer terra, vou te trazer terra Relaxa, ó, eu sou uma pessoa muito alegre Persuasiva Pô, ainda bem que não fui a cabeça aqui tudo sozinho, não, hein Opa, beleza, hein Vai jogando na cara aí, sou bichoso Ó, velho, você já tá trabalhando pra caramba lá no Vale da Amizade E, pessoal, tá saindo vídeo de Vale da Amizade Nossa, cara, tô do nada, né Tá saindo vídeo de Vale da Amizade, pessoal E tá bem bacana, né, Stux? O que que você acha? Opa, tá bem, mano Parabéns aí Ó, vou colocar... Deixa eu ajudar aqui, mano Ó, mano, por que não tá indo, velho? Aí, eu não sei, velho Ó, mano, por que não tá indo, velho? Ó, velho, você não sabe, velho? Se você não sabe... Eu também não sei, ó, babaca Nossa, que faz eu gritar essa hora da noite, velho Essa hora da madrugada eu preciso... Você tem debência, meu? Você tem debência, velho? Aí eu fico... Ai, ai Tá, mano, e tu só vai ficar nisso aí ou é a impressão minha, mano? Não, a gente vai lá, agora a gente vai procurar uns... Eu ia comentar, velho, olha só, esse vídeo aqui é a terceira vez que eu tento gravar, velho Não vou negar a minha beleza Obrigado Eita, olha isso Ô, ô, que bonita, mano, parabéns ElectroBuzzer, ele é bom? Eu não sei se ele é bom Nossa, eu sei que ele quase acabou com o meu War Turtle War Turtle Nossa, ele matou o meu War Turtle, velho Ô, a gente pode fazer uma máquina, né, velho? Vamos fazer uma máquina Máquina do que, bebê? Do tempo Hã? Nada Uma máquina do tempo Tô zoando Tá, olha só Vamo lá, o que a gente pode fazer? A gente pode... Eu mostro o meu Garados pra todo mundo Ah, mostra Ele tá gigantesco Garados Esse Garados aqui, ó Caraca, velho Mano Você Cadê a boca dele? Aqui, ó É, eu pude andar nele Não sei o que tá acontecendo Que eu não tô conseguindo mais também Eu tô... Eita O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, olha só Vamo dar um rolezito aqui, velho Nossa, tem um... Vários Pokémon aqui Ai, o meu War Turtle tá Unable to battle Unable to battle Mano, aí eu fico triste, mano Ficou reconciciado, velho O Mafio entrou aqui no vídeo Ó o Mafio, o Mafio aqui, ó Cadê o Mafio? Não, não é o Mafio aqui, não Achei que era o Mafio Achei que era ele aqui Eu ia pedir Eu consegui, hein Olha eu montado aqui no bicho Vamo ver, vamo ver, vamo ver Calma aí Têm que virar aqui minhas costas Pra ser aquilo, né Já que eu não me importo Uuuuh E aí, mano Tudo beleza, velho Como é que tu tá, mano? Tô bonito, mano Você acha que eu tô bonito? Eu acho, mano Vamo procurar uns bichos aí, mano Agora? Vamo procurar uns Pokémon Vamos, velho Uns Pokémon, velho Vamo pra cá que a gente não vê Ah, velho Eu prefiro procurar uns Pokémon Adriano, velho Pô, foi boa essa piada Pior que foi boa Eu que não peguei o time pra rir, mano Babaca, hein Ó, mano Onde é aquele Pokémon aqui, mano? É mó bonita Esse é mó bonita É da... Esse aqui é da... Não é o nome da menina lá É da Mia? Não, não é da Mist, mano Mist Ó, e esse bicho aqui é bom, mano Esse zanguzi aqui, ó, velho Seria uma pena se eu chegasse aqui nele E fazia-se o seguinte, ó Ó, mano, eu queria, velho Nossa, eu quero muito que tu morra, velho Só pra você... Oi, oi, oi Tô bom, hein Tô bom, hein Se falar que eu morri, mentiu Ó o teu Rapidash que também vai, mano Ó o teu Rapidash que também vai Ah, você acha que ele vai? Ele não vai, não Eu acho Porque quando você tem o Machop Você conhece o Machop, né? Machop O Machop é o cara mais gente boa desse mundo Não, mas você conhece ele, né? Ele mandou um oi pra você já Você lembra? Não, não, não Mata, não mata, não mata, não mata Ah, captura, mano, pra mim Nossa, Flare... Nossa, velho Aí eu fico feliz, né, mano Ô, vem pra cá, baby Eu aprendi um novo ataque, velho Eu quero muito usar ele, velho Nossa, parabéns aí, baby Vem pra cá, vem Oi, um Pokémon lá em cima, cara Fiquei com medo agora Ah, é Um Pokedron Ó, pula aí, mano Ah, obrigado Eu ia fazer isso agora, sabia? Caraca, mano A gente é muito ninja, né, velho Eu sou ninja, né? Você roubou isso de mim Não, não roubei nada, velho Porque o que tá no chão é do cão Obrigado, hein Você é muito inteligente E, velho, olha só, mano Nossa, Pikachu aqui, velho Tem um grandão aqui Olha só Murkrow Tá em vermelho Tá em vermelho o nome dele Hã? Tá em nome vermelho Ah Sim Tu diz Eu digo Deixa eu ver Cadê? Ô, eu acho que ele é Ele é shiny, mano Ele é shiny Qual é que é do shiny? Eu não sei Tipo, vou te matar Ih, mano, desculpa Ai, nossa, cara Tá level 64, bro Nossa, sério? Sim, cara Nossa Mano, ele tá dando um pau ferrado em mim, cara Eu vou muito... Morre pra ele Deixa eu pegar ele Eu quero pegar Obrigado, Stukis Valeu, velho Mano, bota o seu... Vamos lá pegar o... Ai, ó Dei um dano nele Dei um dano nele Vou tentar pegar minha Pokébola Não posso usar Pokébola durante batalha, mano É o quê? Mano, eu não tô conseguindo capturar os Pokémon, cara O que será que aconteceu, meu? Nossa, eu queria pegar esse Pikachu aqui, mas ele... Eu matei ele direto, mano Teve nem graça Tá, vamos ver Eu consigo dar um dano aqui nele? Legal Nossa! Mano, tá vendo? Esse meu Chrome é muito bom, cara Qual que foi? Ninguém consegue ganhar dele, velho É então, mano Pikachu? Pikachu Todo mundo morreu, velho Vamos lá no coisa agora? E todo mundo morreu Pô, mano Esse aqui deve ser lendário, mano Na moral Esse bicho aí Será que ele é lendário, mano? Tô louco Eu acho que é um Pokémon lendário, velho Não é, não é Não é Mas é só um bichão forte, mano Pois é, mano Não sei lá, velho Eu acho que é lendário, velho Tô louco Tá, mano Enfim, olha só Eu quero colocar o meu Pikachu lá no computador, Stux Ou você vai tentar pegar esse aí? Ah, olha só, bebê Eu estou fragilizado aqui Pela morte do meu Pokémon, tá? Um Gyros, né? Beleza É, então Não, eu fico triste aqui todas as vezes Mano, eu não consigo jogar minhas Pokébolas Não, eu tô bravo, velho Tô bravo Cara, eu tô muito bravo Na verdade, pessoal Olha o Stux, você tá bugado ali Não sei o que aconteceu E você aí com as Pokébolas E você conseguia jogar, não conseguia? Que eu lembro Não, pera Você também tá bugado, não tá? Ah, o meu também tá Olha só, deixa eu mostrar Ah, então, bebê Ó, a minha não vai, ó Olha só Ó, mano Tô chegando com o meu Fearow aí na bondade Tá ligado, meu irmão? Não Ó, meu Fearow não nada, cara Eu tô muito estressado com esse meu Fearow, velho Fearow Meio, meio Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, quem falou Que, sério, eu queria muito aquele Pokémon, cara Eu queria você no meu coração 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 Oi, Stux é um lindão Tá, qual que é o descomputador aqui? Ah, esse aqui é pra troca Esse aqui é pra botar aqui, né? Vou botar esse aqui aqui E é isso aí Ah! Mano, eu tô com um tiro, velho Eu acho que eu vou comprar alguma coisa Alguma coisa Mano, eu tô bom Olha o quanto de dinheiro eu tenho Eu tenho 14 mil Eu vou pegar o Meow Eu vou pegar o Meow Eu vou pegar o Meow Eu não pego o Meow, mano Eu pego o Meow Ó, parabéns Mano, você tá cada dia, velho Sério Com as piadas, assim Incrivelmente ruim, velho E eu matei o Meow sem querer aqui Aí, eu acho que é um parabéns pra você isso aí, né? Parabéns Parabéns pra você Ó, o gatinho O gatinho veio aqui pra cima de mim, ó Não fui eu, velho Ó, vamos fazer o negócio Vamos dar uma roleta nele Não Não o que, mano? Nossa, eu falei Nossa, eu vou ganhar desse cara aqui Eu ganhei rapidinho O que meu fanf tá tentando lutar contra esse cara aqui? Eu não tô entendendo Até agora Ah, mano Meu fanf matou o bicho Qual que é aquele ali? Parece um cadáver, velho Não é um cadáver isso aqui, não Ó, mano Meu fanf matou um bicho que nem era pra matar, cara Tô bravo Um hipnoia deve ser bom, né, velho? Será que o cara... Não sei, mano Eu não consigo ser hipnotizado, hein? Ah, velho Eu não hipnotizei você com o meu amor Ô, louco Não, aí agora a gente tá falando sobre... Sobre você Sobre várias coisas, né, mano? Tá, mano Tá, ó Deixa eu pegar meu pokebola aqui Vou dar a minha Great Ball Que eu fiz no último vídeo Se você quiser ver Tá aí na descrição Olha aqui, ó O Miao tá com pouquinha vida, mano Eu vou tentar agora pegar uma pokebola Ah, não Ai, entendi Ai, eu preciso fazer mais pokebola, gente Olha só Oi, Estuguinho Agora não pode ser jogado aqui Mano, que Miao é esse aqui, velho? Pelo amor de Deus O que é? Mano, vem aqui Tô aqui, tô aqui Não, vem aqui Corre Cadê tu? Tu tá do meu lado, velho Aqui, olha aqui Fala Que que é isso, velho? Eu não sei, velho Só sei que eu vou lutar contra ele Ah, eu queria descer a porrada nele, velho Tá, tu vai lutar Tu vai descer a porrada com ele Então pode ir, mano Pode ir, bebê O Macho aqui não pode brigar Mas o meu coisa pode Nossa, eu não usei Eu tenho que usar o meu novo aqui Que eu peguei, né O Flare Blitz Nossa Ô, Lucas Como é que é o nome dele, mano? Flare Blitz Opa, e aí sim, hein É, esse Flare aqui Esse Flare aqui sai E aí Olha o sudoudo, mano Ele tinha o sudoudo, velho Ah, mano Eu só tô descendo a porrada, velho Eu não tô nem aí Nossa, ele acabou com o meu Rapidash, velho E o Vigotid Ah, ah O Magikarp level 32, velho Acho que eu não deveria ter upado o meu Gareth, né, velho Será que eu pego o coisa aqui? Quem? Esse Magikarp Não dá de pegar o Magikarp dos outros Não é o subundão Será que não dá, mano? É porque eu sou um cara meio forte e tal, né? Ah, você matou ele e ele sumiu Nossa, me chamaram aqui pra uma batalha Já vou batalhar Não, você não pode fazer isso aí Por favor, mano Ah, velho Batalha eu já ganhei, velho Olha só, o Stux Eu vou deixar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo Que a gente vai fazer o seguinte, pessoal Se eu for gravar com o Stux Que eu acho que eu vou, né, Stux A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma batalha Eu e você E aí vamos ver Quem que é o melhor Em um Tumbo Pokémon Mestre Pokémon Nem Tá bom, Stux? Nem Nem Opa, beleza Você quer ver o barulho do meu Pokémon aqui? Ó, ó, ó Nem 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 Tá, e é isso aí, pessoal Valeu Até para os próximos vídeos E Nem